O que é o Edmundo? O que é o Edmundo? O Corinthians! Tupanzinho aumenta! 25, 25 do segundo tempo! O terceiro gol corintiano no Pacaembu Tupanzinho! Fernando Diniz levanta a cabeçada! Gol! Do Juventus, Raul Dinei! Aos 37, 37 do segundo tempo! Raul Dinei diminui para o Juventus! Cabeceou! Tranquilo, tranquilo! Sem chance para o goleiro! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri